Em 29 de junho de 1994, um acidente quase embaralhou a linha de sucessão ao trono do Reino Unido. Naquele dia, o rei Charles III, ainda príncipe de Gales, causava um acidente com o avião que pilotava, durante o pouso em uma ilha na Escócia. Antes de continuar, se inscreva no canal, curta e ative o sininho. Obrigada, e vamos aos fatos. Próximo ao meio-dia, ao tentar pousar, uma manobra errada do agora-rei, fez o avião em que ele, e mais dez pessoas estavam, tocar bruscamente o chão, estourar três pneus, e sair da pista. Era um momento delicado em sua vida. Ele havia se separado da princesa Diana meses antes, e estava sob pressão, devido à transmissão de um documentário sobre sua vida, que iria ao ar mais tarde, naquele mesmo dia. Charles estava em um voo, que havia partido de Aberdeen, Escócia, com destino ao aeroporto Islay, localizado em uma ilha no oeste do país. A bordo, estavam onze passageiros. Durante a aproximação, Charles abordou o comandante, pedindo para pousar o avião. Isso não seria nenhum problema, já que Charles foi piloto das Forças Armadas Britânicas. O comandante concordou, e passou os comandos para ele. A aproximação era instável, com fortes ventos. Charles manteve o avião mais alto e rápido do que o correto, para o pouso naquela pista. Fortes ventos traseiros, fizeram com que o avião tocasse o trem de pouso dianteiro na pista primeiro, mantendo as rodas de trás elevadas, como em um carrinho de mão. Isso fez com que os sistemas que acionam os freios, demorassem para ser acionados, já que a aeronave interpretava que o avião ainda não havia tocado o solo adequadamente. Com essa demora, o avião continuou na pista, até ser muito tarde para conseguir parar. Três pneus estouraram, fazendo com que Charles perdesse o controle, e saísse da pista. O avião parou na grama, batendo o nariz contra o chão, e afundando na lama. Ninguém ficou ferido no acidente. Aquelas coisas, se você não está num dia bom, melhor evitar certas situações, ainda mais se tratando de outras pessoas, não era só ele ali em questão. E vocês, o que acham? Deixem suas opiniões nos comentários.